Fala galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje eu quero te dizer porque que eu acredito que todo mundo, todos, sem exceção, deveriam fazer administração. Muito bem, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisinha sobre o mundo, que você já sabe. Tudo no mundo precisa de uma organização. Sem organização não existe vida em sociedade, sem organização não existe o mundo como nós conhecemos. Não dá para construir uma cidade sem organização, não dá para gerir uma cidade, um país, não dá para gerir uma nação sem organização, sem planejamento. Não dá para trabalhar para conquistar grandes coisas sem lidar com as pessoas e organizar esse trabalho para que tudo dê certo. Dessa forma, se um médico se forma e ele quiser ter uma clínica, ele vai precisar planejar, organizar o que ele vai fazer nessa clínica. Ele vai precisar saber o que ele precisa de recursos, de material, hospitalar, de estoque, de pessoas, de enfermeiras, sei lá. Se ele for querer ser um dono de uma clínica, ele vai precisar. Se o engenheiro for querer montar sua empresa, sua construtora, o que quer que seja, ele vai precisar organizar. Mesmo que ele não monte, mesmo que ele só esteja cuidando de uma obra, ele tem ali recursos, ele tem pessoas ali à disposição dele. Então ele vai precisar planejar o que fazer, vai precisar organizar o trabalho dessas pessoas. Um advogado precisa de um escritório, precisa gerir seu escritório. Qualquer lugar que você vá, em qualquer canto que você esteja, vai existir planejamento e organização. E o profissional responsável por planejar, organizar e liderar as pessoas e verificar se o que ele realmente se dispôs a fazer está acontecendo é o profissional da administração. É o cara que lidera, é o cara que motiva, é o cara que lida com as pessoas que organizam recursos. E aí existem várias áreas para o administrador poder ali se especializar. Tem a área de marketing, tem a área de recursos humanos, tem a tecnologia da informação. Enfim, existem várias áreas onde o administrador pode estar. Porém, em qualquer uma das áreas, mesmo que não sejam administrativas, precisa de um administrador. Então se um médico quiser ser um bom médico, ele precisa de conhecimento de administração. Se um empresário quiser ser um bom empresário, ele precisa de conhecimento de administração. Mesmo que esse conhecimento não venha de uma faculdade, venha de um conhecimento empírico, uma prática que ele já tenha, uma experiência que ele tem. Mas se ele fizer uma faculdade, então ele vai ter a teoria por detrás daquela experiência, vai poder fazer muito mais. Por isso, é extremamente necessário que eles entendam, que todos entendam que a administração é um curso que você vai pegar esses conhecimentos e colocar em qualquer lugar. Quando você, mesmo que você faça como segunda graduação ou como primeira graduação, lá na frente, se você quiser fazer outro curso, você vai precisar da administração. Então, quer dizer, é uma coisa que não dá pra fugir, não tem como escapar. Mesmo pra sua própria vida, mesmo pros seus relacionamentos, o que você vai fazer daqui a pouco? Como é que você chega no trabalho? Como é que você se organiza no trabalho? Tudo isso tem administração. Como é que você planeja o seu ano? O ano tá começando agora, 2020. Como é que você planeja o seu ano pra daqui pra frente, daqui a um ano? Como é que você vai estar na feriada de ano de 2020 pra 2021? Você tem que planejar, você tem que organizar, isso tudo é administração. A administração está em todos os lugares. Por isso nós temos pessoas que terminam direito e vão fazer administração. Temos pessoas que terminam faculdade de engenharia, de medicina, ou outras faculdades, o que quer que seja, e vão fazer administração. Muita gente faz isso porque sabe que essa é uma graduação, um conhecimento que vai ajudar em qualquer lugar. Eu até brinco que eu me informei nos dois cursos que mais, que tá em qualquer lugar. Que é o curso de informática, né? Eu sou técnico em informática, eu tenho conhecimento de programação, de consertar computador, manutenção, edição de vídeo, um monte de coisa. Eu tenho muito conhecimento de informática que eu preciso disso em qualquer lugar. E conhecimento de administração, que eu realmente preciso em qualquer lugar que eu vá, qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso disso. Então eu espero que você tenha compreendido e que você saia desse vídeo com uma nova noção do que é administração, por que que eu acredito que todos deveriam fazer. Porque lá no curso de administração, você vai aprender tudo o que você precisa pra botar em prática na sua vida, certo? Eu espero que você tenha gostado e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador. Eu espero que você tenha gostado e nunca se esqueça que você tenha gostado.